E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês sobre compressão. Na verdade eu já fiz alguns vídeos sobre compressão, mas nunca um tutorial onde nós vamos falar sobre tantos detalhes e também sobre a nova atualização que teve agora no Spark, que vai facilitar bastante a vida de quem sempre sofreu com esse problema. Eu recebo várias reclamações de pessoas que ficam lá, essa compressão automática que durante, sei lá, uma hora, 40 minutos, às vezes até mais, e às vezes eles até desistem de fazer o projeto, porque não para de comprimir e você simplesmente não consegue subir o efeito assim que a compressão, a não ser que a compressão já esteja completa, né? Então vamos lá. Galera, primeiro eu só quero falar pra vocês sobre a aula especial que a gente criou, falando sobre as 10 principais vertentes no mundo dos filtros. Então lá a gente fala sobre valores, sobre quais são as 10 vertentes, pra que você que está começando agora já saiba qual a melhor forma e também o que os clientes mais procuram, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui, vai ser o primeiro link na descrição pra vocês assistirem a aula lá. Então beleza, vamos aqui. De cara eu já quero mostrar aqui pra vocês qual que é a diferença entre os tipos de compressão, né? Nós temos o No Compression, que era o conhecido No Compression e agora é o None, que quer dizer, sem nenhuma compressão, a imagem do jeito que ela chegou aqui na qualidade máxima possível. Depois nós temos a compressão automática, que ela é feita automaticamente pelo Spark, que é um dos maiores bugs que a gente tem, que faz as maquiagens sumirem e tudo mais. Na verdade é uma compressão automática que não funciona muito bem e que também gera arquivos muito grandes. Às vezes os arquivos nessa compressão automática ficam maiores até mesmo do que sem nenhuma compressão. E tem também a compressão da forma correta, que eu já ensinei aqui pra vocês, que nós vamos fazer aqui novamente também ao longo desse vídeo, beleza? Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar pra vocês como vocês podem fazer essas compressões. Então aqui, ó, eu estou com as três compressões já prontas. Na primeira eu estou usando a compressão None, ou seja, não acontece nenhuma compressão, os arquivos são mantidos da forma que eles estavam. E aqui a gente já tem a informação de que no dispositivo ele tem 16,50 MB. Se você já está acostumado a fazer filtros, você sabe que o limite aqui para o Instagram é 4 MB e o limite para o Facebook são 10 MB. Então esse filtro aqui não caberia em nenhum dessas duas plataformas. Eu estou usando aqui uma cidade que tem bastante detalhe, então tem muita informação, muita textura. Então a gente tem bastante arquivos diferentes aqui e por isso a gente tem um tamanho tão grande. Isso provavelmente não vai acontecer com você de forma muito fácil, ok? Então beleza. Então temos aqui a compressão None, né? Sem nenhuma compressão. E temos aqui também a compressão automática, que é esse aqui de baixo que eu deixei aqui. E vocês podem ver que tem 11,84 MB. Nesse caso diminuiu um pouquinho, né? De 16,5 para 11,8 MB e para download 7,3 MB. Então, dessa forma aqui também não caberia, não funcionaria nem no Instagram nem no Facebook. E tem a forma que eu ensinei para vocês já em alguns vídeos e nós vamos rever ela aqui hoje. Que é essa forma aqui através da forma manual, onde você vem aqui no Android, manual e aqui em método, ele vai estar como padrão em Fastest. E aí você vai alterar aqui para Best, que vai ser o mais lento, mas que vai ter o menor tamanho de arquivo. Então você vai conseguir ter uma qualidade muito boa ainda no seu filtro e você vai conseguir comprimir para que caiba bastante coisa. Então, olha só a diferença, nós temos aqui 2,49 MB nas texturas dessa cidade inteira. Ainda tem um cenário aqui, tem o céu, a cidade ali embaixo e tudo mais. Tudo isso em 2,49 MB através dessa compressão. Então, só relembrando, altera aqui para manual, altera o método para Best e é preciso que vocês façam isso para as três, tanto para o iOS, para o Android e também para o iPhone older aqui. É super importante vocês ativarem. Bom, agora que eu já mostrei isso aqui, eu vou mostrar qual que é a nova adição que nós tivemos nessa versão 123 aqui do Spark AR, que é a opção de escolher se você quer que a compressão seja automática ou que você não comece com nenhuma compressão. É bastante comum que quando você importe um objeto 3D, o seu computador dê até algumas travadas enquanto ele faz essa compressão automática e isso é um problema que acontece bastante. Então, para que vocês resolvam esse problema e também para que vocês não tenham e toda vez vir aqui alterar a compressão para noni ou então fazer essa compressão manual, você pode vir aqui em Project, editar propriedades e aqui agora nós temos em Compression a opção de Default Compression Método, ou seja, o método de compressão padrão. Aqui está como automático e eu vou alterar aqui para noni. Dessa forma, sempre que eu importar qualquer textura, objeto 3D e tudo mais, a compressão já vai estar automaticamente em noni. Isso é bem legal porque na maioria das vezes você não vai utilizar tanto espaço assim e praticamente todas as coisas que você adicionar vão caber aqui tranquilamente dentro do seu fio, dentro dos 4 MB. Mas caso você esqueça de ativar o noni, já vai estar aqui automaticamente, então vai te evitar algumas dores de cabeça. Caso você tenha o arquivo muito grande, utiliza esse método aqui que vai ser o que vai ter o menor tamanho de arquivo, tá bom? Galera, então o vídeo de hoje vai ser isso, tá? Se te ajudou, deixa o like aí, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, arroba Spire Care Tutoriais também. A gente está sempre interagindo com todo mundo lá, beleza? Então é isso, valeu galera, falou e até o próximo vídeo. Fui! Fui! Obrigado.